RECONHECI A Madonna nem parada nos agir Não existir Fui perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês E ela não entende E o papá Louve em português Eu só usei E não sei Eu só usei E não sei E não sei Eu maybei Eu não sei Eu me perguntei para o meu pai O que ela me disse? E o que? Ela disse o meu rapaz A história estreia de cena de som A história estreia de cena de som I feel good Because you put your blood on me I feel good Because you put your blood on me I feel good You know you put your blood on me A história estreia de cena de som A CIDADE NO BRASIL Agora eu quero que vocês cantem essa também